As 8 da manhã, a fila já era grande para comprar o bolo de Santo Antônio. Todos os anos, devotos de Bauru e região vêm em busca de proteção extra. É que no bolo estão distribuídas imagens e medalhas do santo. Apesar de ser conhecido como protetor dos pobres, é a fama de casamenteiro que atrai os fiéis. Você é devota de Santo Antônio, está aqui para comprar o bolo. Por quê? Pela minha filha, porque faz tempo que ela está tentando arrumar um namorado. Então, como ele é o santo casamenteiro, nós estamos aqui como devota de Santo Antônio. Dois anos que eu venho aqui, consegui as medalhinhas e faz dois anos já que eu estou noiva. Já. Agora o casamento tem que sair. Tem que sair. O Frei Jorge Luiz, que é responsável pela paróquia, garante que as orações ao santo dão resultado. Temos muitos relatos, muitas histórias, experiências de pessoas que falaram do seu pedido, da sua prece a Santo Antônio e que arrumaram um casamento, uma família, estão felizes. Mesmo aqui na paróquia, temos várias famílias e pessoas de casais que, aproveitando o dia de Santo Antônio, vindo aqui, fazendo a prece ou achando a medalhinha, conseguiram este feito, esta necessidade básica e fundamental do ser humano, que é ser feliz. Como a fila era grande, os voluntários da paróquia tiveram que se dividir para cortar e embalar o bolo em diferentes tamanhos. Uma outra equipe ficou responsável pela entrega. A festa em comemoração a Santo Antônio é realizada há 74 anos, mas a confecção do bolo é um pouco mais recente. Para que tudo ficasse pronto há tempo, os preparativos começaram no início da semana. As mil placas de bolo foram feitas em uma padaria da cidade, mas o recheio e a cobertura foram preparados pelos próprios voluntários da paróquia. E as quantidades impressionam. 700 quilos de doce de leite, 100 quilos de ameixa e 500 litros de chantilly. Nós temos uma equipe variando, mais ou menos 30 pessoas trabalhando a cada dia. E a distribuição dos trabalhos, tem pessoas que se encarregam de bater o chantilly, de preparar o chantilly, outros de misturar o recheio. Cada um vai se encaixando aonde for melhor para o seu tipo de pessoa. Porque a gente não determina se você faz isso ou aquilo, as pessoas já vão se encaixando. Como as medalhas e as imagens são distribuídas por todo o bolo, a Luzia dá um recado para quem for comer. Nós temos mil imagenzinhas, que a gente chama de fumbinhos, são pequenas imagens, que a gente embrulha e coloca espalhado nos bolos. Nós temos cinco medalhas de ouro, como todo ano, e mais 40 medalhas semijóias, que também estão colocadas no bolo. Então, olha, eu falo um alerta para as pessoas. Porque há dois anos, aliás, nós nunca conseguimos entregar cinco medalhas de ouro, porque acho que tem gente que não enxerga o valinho. E talvez joga fora. Então, é um valinho embrulhado no papel alumínio. Dentro, é um papel azul escrito, vale, uma medalha de ouro, com a rubrica da paróquia, o carimbo e a rubrica. E o clima de Copa do Mundo invadiu até a comemoração de Santo Antônio. Na cobertura do bolo, o verde e amarelo predominaram. Então, se o seu par não chegar hoje, o jeito é torcer pela seleção.